Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre monografia. Você sabe o que é a monografia? Você sabe em que contexto é solicitada a monografia? Você sabe qual é a estrutura de uma monografia? Se você não sabe, esse é o vídeo feito para você. Então curta o nosso canal e vamos juntos nessa jornada rumo ao conhecimento. Então o tema de hoje é sobre monografia. O que é a monografia? Vamos explicar tintim por tintim sobre esse tema. Eu sou o professor Marcos Costa e nós aqui da METZER estamos apresentando conteúdos variados sobre o TCC, sobre monografia, sobre metodologia científica. E vamos juntos nessa jornada rumo ao conhecimento. A monografia é um tipo de trabalho que tem como objetivo estudar um assunto específico, geralmente cobrado no final do curso de graduação. Você que está aí olhando para a tela em branco do seu computador e não consegue começar a sua monografia, vamos ver esse vídeo e vamos entender um pouco mais? Estamos aqui para te ajudar. Escrever a monografia realmente não é uma tarefa fácil. Existem alguns caminhos que podem facilitar esse percurso do conhecimento. E esse será um guia para que você possa entender um pouco mais sobre o que é monografia. Primeiro passo é entender o conceito. A monografia, como um tipo de trabalho científico, tem como objetivo estudar um assunto específico e a partir de leitura, observações, investigações e experimentos, trazer respostas, soluções e recomendações sobre aquela área de estudo. Geralmente é solicitada no final de uma graduação e também numa pós-graduação. De forma geral, a monografia é um requisito de obtenção de algum grau, seja na conclusão de um curso de graduação, seja na conclusão de um curso de pós-graduação. Então pode ser uma monografia de final de curso de graduação, pode ser uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Tudo isso é chamado de TCC, trabalho de conclusão de curso. A principal característica de uma monografia é abordar um único tema. Daí se chama assim, monos, que quer dizer um, e grafem, que quer dizer escrever. Isto é, relaciona-se a um único problema de pesquisa em um único contexto sobre uma área de conhecimento específica. Exige uma diferença entre monografia e TCC? Sim, é muito comum as pessoas confundirem um termo com o outro. Mas, os dois se referem a trabalhos acadêmicos. Mas, existe sim uma diferença entre TCC e monografia. A diferença é conceitual e também muda na prática. O conceito de TCC é muito mais amplo, é um conceito guarda-chuva, porque ele se refere a qualquer trabalho de conclusão de curso, que pode ser um relatório, pode ser um artigo científico, pode ser até um relato de experiência. Desse ponto de vista, TCC tem vários gêneros acadêmicos. Já monografia é um tipo específico de TCC. É um tipo que é um gênero textual. Por isso, não se confunda. Quando se fala TCC, não necessariamente se quer dizer monografia. TCC pode ser diversos outros tipos de gêneros acadêmicos. Enquanto monografia é um gênero específico. Certo? Por isso, a monografia tem uma estrutura determinada. Enquanto TCC pode ter diversas estruturas textuais. A monografia, de forma geral, é a análise de uma teoria de um autor específico, que é reforçada ou refutada a partir de um trabalho científico, que é desenvolvido nessa pesquisa que você vai escrever. A monografia é um formato de TCC, enquanto TCC é um trabalho solicitado ao final de um curso. Em resumo, toda monografia pode ser um TCC, mas nem todo TCC é necessariamente uma monografia. Captou a diferença? Então, vamos agora apresentar o passo a passo para que você possa construir uma monografia de forma interessante, de forma leve, não pesada. Então, vamos lá. O percurso da escrita de uma pesquisa depende muito da soma de diversos fatores, desde o empenho daquele que vai escrever, desde as condições em que você vai escrever. Por exemplo, as condições emocionais. Então, é muito importante que você se sinta ciente dos passos que você vai percorrer em toda essa jornada rumo ao conhecimento. Existem alguns atalhos que nós, aqui da Médica, vamos dar para você em 13 dicas. Então, bora lá. Primeira coisa, comece de algum lugar. Ninguém vai inventar roda. É importante que, em primeiro lugar, você saiba muito sobre alguma coisa determinada. Ou seja, comece do começo. Comece estudando uma área específica que você tenha afinidade. E aí, vai coletando informações. Não precisa estudar um tema que seja totalmente diferente da sua área de conhecimento. Se você gosta de um determinado tema na faculdade, procure mais informações sobre esse tema. Vá à biblioteca digital, à biblioteca física da sua universidade. Procure periódicos, vários repositórios científicos, para que você possa encontrar materiais qualificados, para que você possa começar a sua pesquisa. Para tanto, é bem simples. Faça uma lista dos 10 temas de pesquisa que você, ao longo da sua faculdade, do seu curso, você gostou, pesquisou. Feito isso, você vai selecionar os três primeiros. E vai até a biblioteca, até o repositório digital da sua universidade, para procurar mais informações sobre aquele tema. Você viu? O primeiro passo é movimento. Movimento gera movimento. Certo? O segundo passo, estabeleça prazos e metas possíveis. Um cronograma é muito importante quando você vai fazer uma pesquisa. Sem um cronograma, você pode ficar perdido, não sabe o que fazer. Todos os dias, você tem que procurar alguma meta a ser cumprida. Estipular prazos. Tipo, eu quero ter meu tema delimitado em determinado dia. Eu vou à biblioteca em determinado dia procurar três artigos sobre determinado tema. Eu vou apresentar esse tema para o meu orientador, meu supervisor, para que ele valide esse tema. Eu vou procurar mais informações sobre esse tema com os meus colegas de curso. Isso tudo são metas que você pode colocar ao longo da semana. Você também pode fazer uma ordem de execução. Dar mais difícil pra mais fácil, ou intercalar mais fácil com mais difíceis, e dividir as tarefas por dias em diversas etapas. Considere simplesmente começar com a pesquisa bibliográfica, que ela é fundamental e ela é o pontapé de qualquer pesquisa. Depois é a coleta de dados. Por fim, a análise desses dados e a escrita do TCC, que pode ser feita, no caso da monografia, em diversos momentos ao longo da sua coleta e análise dos dados. Tome cuidado para não colocar prazos muito curtos entre uma etapa e outra. Tente sempre adequar os prazos com a sua rotina. Terceiro, define um tema que você tenha afinidade em sua monografia. Não adianta você escolher um tema que seja absurdamente difícil, muito complexo. Também não adianta de forma alguma você fazer uma pesquisa que seja longa, que você não consiga terminar no tempo que o seu orientador e a sua instituição solicitam. O objetivo principal da monografia é reunir informações, análises e interpretações científicas que contribuam com o tema em geral. Não é para inventar a roda. E lembre-se, você tem um tempo. Escolher o seu tema e ter foco nos critérios como afinidade, interesse, relevância para a sociedade e finalidade acadêmica são critérios imprescindíveis. Você pode deixar, sim, a sua imaginação fluir, mas ela tem que ter rédeas. Faça uma lista com 10 e escolha aqueles três que você tem mais afinidade. Quarto, não ignore a formatação de uma monografia. É muito importante você procurar o manual da sua universidade, da sua faculdade. Pesquisar se ela obedece à BNT ou ela tem regras próprias. E feito isso, você deve construir o seu texto a partir dessas regras de formatação, número de páginas, qual o tipo de letra, o tipo de fonte, o tamanho dessa letra. Então, não deixe isso para o final. Formatação é imprescindível. Quinto passo, construa uma justificativa com atenção. Selecione um tema para o seu trabalho acadêmico e você deve justificar essa escolha. Não é simplesmente dizer, ah, eu gostei desse tema, ele tem tudo a ver com a minha vida. Isso não é uma justificativa. É importante que você estabeleça qual a relevância daquele tema, como ele contribui para a sua área, se tem pouco ou muitos estudos sobre aquele tema, se aquele tema tem impacto social. Isso sim é uma justificativa. Sexto, escolha o orientador ou orientadora com cuidado. Lembre que ele vai te ajudar a construir o seu texto. E você não pode ter choques com ele ao longo da sua pesquisa, porque isso vai tornar a sua pesquisa ainda mais difícil. É importante que tenha uma afinidade com o seu orientador ou a sua orientadora, mas que, sobretudo, tenha diálogo, que ele saiba te ouvir, que ela saiba te entender. Porque ele ou ela que vai te dar as recomendações importantes de leitura, biografia e, sobretudo, te conduzir ao longo dessa jornada. Sete, defina objetivos da sua monografia de forma clara. Tenha os objetivos geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele é, como o nome diz, geral, abstrato. Geralmente, ele entende-se que o objetivo geral é o que vai nortear a sua pergunta. Só que os objetivos específicos é o que, na prática, você vai realizar para alcançar o objetivo geral. Então, o objetivo geral, ele é mais abstrato, ele tende a ser mais amplo, enquanto os objetivos específicos, eles são mais concretos, mais práticos e eles estão diretamente relacionados ao alcance do objetivo geral. Oito. Saiba quais são os métodos e a metodologia que você vai aplicar na sua monografia. A metodologia é a lógica mais os métodos que você vai aplicar. E os métodos, eles são os procedimentos e técnicas que os recursos que você vai aplicar para alcançar os dados, seja na parte da coleta, seja na parte da análise dos dados. Portanto, é muito importante que você use um método científico, que é um conjunto de regras sistematizadas para realizar uma pesquisa científica. E isso, aplicar na sua pesquisa, é importantíssimo. Nove. Delimite o seu trabalho. Não dá para fazer tudo. Você vai ter que cortar algumas partes do seu trabalho. O que quer dizer isso? Tenha certeza do funil temático que você vai estudar. Você vai estudar a floresta amazônica, você no máximo pode estudar a folha de uma árvore específica, um fungo específico. Quanto mais específica a sua pesquisa, mais fácil de realizá-la, porque mais clareza sobre o que você quer e aonde você quer chegar, você terá. Portanto, o tipo de pesquisa, o tipo de instrumentos de coleta de dados, a amostragem, os procedimentos de coleta, os procedimentos para análise, tudo isso tem que estar determinado. E isso faz toda a diferença para você alcançar os seus objetivos. A décima dica é a coleta de dados. Você deve realizar a coleta de dados de forma criteriosa. Se você errar a coleta de dados, a sua interpretação de dados vai ter falhas, lacunas, que vão dar argumentos para a banca te criticar. Portanto, é imprescindível que você tenha critérios. Quando, onde, quem, em qual situação, se tem grupo controle ou não, tudo isso tem que estar previsto. Certo? A décima primeira dica é a análise dos dados. Depois que você coletou, você tem que tomar cuidado com o tipo de análise. Não pode ser nada subjetivo. Tem que ser algo objetivo. Tem que usar critérios qualitativos ou quantitativos para identificar a natureza daqueles dados que você está ali analisando. Não dá para sair da sua imaginação, do senso comum. Nada disso. Então, utilize uma teoria para que ela possa te dar fundamento teórico sobre se, de fato, aquilo que você está observando vai ao encontro, ou seja, se ele vai conjuntamente aos dados, ou se vai de encontro, ou seja, contrariamente ao que está sendo apresentado pela teoria. A décima segunda dica é adote uma rotina de escrita. Não dá para só escrever. Você tem que escrever e revisar. Então, é importante você escrever todos os dias, nem que seja uma parágrafo. Escreva. Esse exercício vai fazer você melhorar cada vez mais. Evite deixar tudo para o final. Isso só vai gerar estresse e nem sempre você escreve a melhor coisa no final. E a última dica é se prepare para a banca de defesa. A banca de defesa não está lá para te detonar, te destruir. Nada disso. Ela está lá para contribuir com a sua pesquisa, para que você melhore. E para que isso, de fato, aconteça, é imprescindível que você esteja preparado, esteja preparada. Para isso, faça bons slides. Para isso, treine na frente do espelho, a sua oratória. Siga nossas dicas aqui na Média e curta nosso blog. Se você gostou dessas 13 dicas, é super importante que você curta, compartilhe. Porque assim nós vamos chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas a entenderem o que é a monografia e qual a diferença da monografia para o TCC. Como que a monografia pode ser feita em 13 passos. Muito obrigado e até a próxima!